O Diego volta agora porque foram retomados os voos da conexão capital com Chapecó. É isso, Diego Antunes, a informação ao vivo contigo. De fato, Zanotto, essa notícia foi divulgada pela empresa pouco mais de um mês depois, um mês depois que a empresa acabou anunciando a suspensão dos voos em decorrência ainda do coronavírus e todas as informações relacionadas à diminuição do número de passageiros. Então, serão três voos semanais, segunda, quarta e sexta, a partir do dia 10 de maio, três voos semanais Chapecó-Floripa e vice-versa. O horário de saída de Chapecó para Florianópolis é às 11h50. Chegada prevista na capital ao meio-dia e 50, o retorno de Floripa para Chapecó, 13h35, chegada aqui na capital do oeste às 2h40. Serão aeronaves a Embraer com capacidade para até 118 passageiros e essa retomada só não é imediata porque a empresa ainda está fazendo ajustes operacionais nos demais voos. Mas já estão previstas aí a venda de passagens nesses trajetos Chapecó-Floripa e também Floripa-Chapecó a partir do dia 10 de maio. Zanotto.